Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a todos aí ao Emulation Channel e hoje eu tô trazendo um vídeo pra vocês aqui de anúncio aí do Semun na versão 1.15.11b E ela já tá toda configurada aqui, como vocês podem dar uma conferida aqui Esse aqui que é o zip dela aqui, ele tá pesando 36.4 megabytes, tá todo completo, já tá com os gráficos Packs aqui já, como vocês podem ver Já tá aqui com os downloads dos gráficos Packs atualizados, que saiu hoje, os gráficos Packs E vocês têm um pedido aí demais, pra mim tá trazendo essa versão do Semun configurada aí E eu tô trazendo ela aqui, a versão 1.15.11, ela tá na versão B, que é a letra dela E já tá totalmente configurada já, pessoal, vocês podem executar os jogos aí, vai funcionar tranquilo, de boa mesmo E pra vocês rodarem o online aí, pessoal, vocês vão precisar de fazer o dupes aí dos arquivos aí de sistema aí Do Nintendo Wii U, eu tenho a conta minha de Nintendo Wii U, pois eu comprei ela pelo Reddit Vocês podem dar uma procurada aí no Reddit aí, que vocês vão encontrar pessoas aí que vendem as contas Como vocês podem ver, já tá todo configurado já É super prático aí, pessoal, tá todo configurado aí pra vocês aí E os gráficos Packs aqui do Zelda Breath of the Wild, já tá todo configurado já Eu vou mostrar pra vocês É o profile aqui que eu tô utilizando aqui, pessoal Eu deixo sempre assim, ó, Dual Core, aqui eu deixo nessa última opção E aqui eu marco isso aqui, e aqui vocês... É... eu tô deixando desse jeito aqui E o controle aqui, ó, eu já tô deixando o controle aqui do Gamepad DualShock aí, ó Quem tiver o controle DualShock aí da Sony aí do PlayStation 4, é só jogar aí, ó Já vai tá configurado já com o controle DualShock aí do PlayStation 4 E pra você que usa o teclado aí que não tem um controle genérico ou um controle original Vocês podem utilizar isso aqui, ó, o Emulation Channel, que é o teclado meu configurado, o Keyboard É só vocês utilizarem, eu utilizo aqui o DualShock aqui E como vocês podem ver aí, ó, eu tenho esses jogos aqui, ó E mais uma coisa aí, pessoal Quem for fazer o teste aí do Assassin's Creed 3 e o BlackFig Ele sofreu uma melhora significativa aí Mas se vocês colocarem ele em DualCore Esse jogo aqui vai crescer Ele só tá rodando aqui em SingleCore Mas em DualCore aí na versão do Vulcan API Esse jogo aqui tá chegando com uma taxa de quadro aqui muito boa mesmo Tá rodando perfeitamente E provavelmente aí se sair um Wipe aí 4 aí Crackhead aí, eu vou tá trazendo um vídeo aqui pra vocês no canal E eu vou executar um jogo aqui pra vocês verem aí O emulador tá configurado já É, eu vou executar um jogo aqui Deixa eu ver aqui Eu vou executar esse jogo aqui, ó Eu vou configurar ele aqui, ó Eu vou executar ele aí Pra vocês verem, é Mas tá todo configurado mesmo, essa versão do CMU Eu só vou executar esse jogo aqui pra Pra mostrar pra vocês aí que tá funcionando Eu nem coloquei o gráfico pack desse jogo não Mas eu acho que o gráfico pack dele tá ativo já Mas vocês vão ver que tá funcionando aí tranquilo Eu já deixei configurado já Pronto, ali ó Eu vou deixar um off-line mesmo Por causa desse cache aí Eu não tenho o cache completo desse jogo Normal da X-Best I'm your worst nightmare Eu vou deixar um jogo aqui pra você O que vocês podem ir bem? Vai abrir o... Não, 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 não E aí, ó Só não tem чем ele, ó FACE! Só não tem zumor, tranquilo O que eu acho que ele tem? Não. Eu tenho um jogador que eu vou mesmo, A gente pode fazer uma vez que tem a gente aqui. Ah, eu só lembro da corrida. Eu tenho uma vez que eu não vou fazer um jogo de jogo, porque a gente não pode fazer um jogo assim. Parece que a gente tem muita vaca. Eu tenho um novo espaço na rádio que é uma questão do Assassin do Black Fight e do Assassin dele sofrer uma melhora sensacionalmente Mas simplesmente o Alvore está quebrando Ele está quebrando antes de iniciar o jogo É uma pena mesmo O que eu mostrei para vocês era o Assassin do Black Fight Ele precisa enfrentar a seleção da onda dos campeões Mas o Ip3 está muito bom O Ip3 Ele está todo quebrado a peixe do Ip3 Eu acho que não estou investindo aqui Para aguardar sair o Ip4 Ele vai ter essas coleções de peixe do Ip3 E a Ip3 está dando um preenche com o Ip3 mais recente E aí como vocês podem ver eu acho que esse Ip3 foi É como vocês podem ver Depois de um tempo esse jogo que eu mostrei que ele quebra no emulador E como vocês podem ver quebrou Vou fechar isso aqui Mas ele está funcionando tranquilo aí para os demais jogos aí É só vocês baixarem esse semo e vai estar na descrição aí Eu estou deixando um protetor de link aí pessoal Para motivos para estar dando alguma rentabilidade para o Emulator Channel Porque o YouTube aí como vocês já sabem Já está dando um corte aí nos vídeos aí Está dando cifrão amarelo Eu vou estar deixando aí no 2shared o link aí O protetor de links Mas é muito fácil mesmo de passar por ele É só vocês clicarem lá no botão de download E aguardar os minutos lá Os segundos E vai baixar tranquilo o Semunda versão 1.15.11 B aí ó Oficial Configurada já para vocês E eu vou estar deixando aí na descrição para vocês aí ó O Changlog aí está na descrição como sempre mesmo E eu vou ficando por aqui pessoal Os links aí vão estar todos na descrição Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí Desse conteúdo aí completo E até a próxima mesmo Valeu e obrigado e fui!